Tum, 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 tum. Tomem. Lica. Tomem. E regular. O pé. Vire a bota no esforço e gira totalmente. E dá uma coladinha, dá um pouquinho. Então é... Esse peso é pela frente. Frente, trás e... Agora não desce. Fechou o leque. Frente, trás... E... Então é... Um, dois, três... Então é... Então é... Um, dois, três... Um, dois, três... Pazinho... Junte... Perno direita... Um, dois, três... Um, dois, três... Perno direita... Vier... Um... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Feito... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três. Aí vai na nossa pateada. Depois de toda a música. Ó. Aí espera. Pessoa aqui, atrás. Transfere. Perna esquerda, não é triste. Vai lá embaixo, sensualiza, faz uma coisa, com o que eu ponho a barriga, e perna, não acontece. Então é. Está quente. Um. Tirou, olha a cabeça. Pé esquerda na frente. Sei lá. E trocou. Um, dois, três. Dois, três, e mais um passo. Então é. Um, dois, três. E segura a palha. Um, dois, três. Um, dois, três. E aqui. Agora, ó. São dois, né? De novo, ó. Deixa o resto do próximo vídeo. Não deixe de curtir. Ver. 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 αι.